Música Que legal! Oi crianças, tudo bem com vocês? Eu sou o Alfredo e esse aqui é o Quinzinho 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 O pouso foi perfeito Quinzinho, que história é essa de pouso perfeito? O que é um pouso perfeito? Oi Alfredo É que eu estou pousando com isso aqui, um minutinho Me ajuda aqui Alfredo Isso mesmo, aqui É uma coisa muito legal Eu vou puxar aqui Nossa Eu estou pousando com o meu paraquedas Ah Quinzinho, agora eu entendi Então você chegou de paraquedas? Isso mesmo Muito bem Então já que você fez um pouso seguro Você pode me ajudar agora a ensinar o brinquedo para as crianças O brinquedo de hoje é o paraquedas Vamos à lista de materiais Muito bem Quinzinho, nós vamos precisar De tinta colorida Um pincel Cola branca Uma caneta hidrocor preta Um prendedor de roupas Uma tampinha Um palito de churrasco E um pedaço de plástico De mais ou menos 40 por 40 Ah, entendi Podemos começar? Sim Quinzinho, a primeira coisa que nós vamos fazer É pintar o prendedor Assim, ó Ah, a gente vai pintar de laranja Mas vocês podem escolher a cor que quiserem Isso mesmo Pronto Quinzinho Enquanto o prendedor seca Nós vamos fazer a outra parte do paraquedas Tá bom Quinzinho Quinzinho, nós vamos fazer o seguinte agora Nós vamos dobrar o plástico em três partes Uma Duas Três Muito bem E agora nós vamos usar a tesoura sem pontas E cortar assim, ó Pronto Olha só Olha só Que lindo Agora nós vamos usar o palito de churrasco Quinzinho E vamos fazer um furo aqui E mais um aqui E mais um aqui Até dar a volta completa? Até dar a volta completa Agora Quinzinho, que nós já furamos Nós vamos usar o barbante Nós vamos amarrar um barbante Em cada furinho que nós fizemos Você pode me ajudar? Eu posso Muito bem Nossa, mas tem que colocar dentro do furinho Isso mesmo Depois você dá um nó Mas não deixa uma ponta muito grande Pronto Agora nós vamos juntar Quinzinho Todas as pontas Assim, ó Você me ajuda? Eu ajudo sim Ah, tudo Todas Todas juntas No meio Isso mesmo Pronto Agora nós vamos dar um nó aqui Assim, ó Eu já estou vendo um paraquedas, Alfredo Muito bem Agora nós vamos usar o prendedor Nós vamos prender aqui Melhor usar um pouquinho de cola branca, né Quinzinho? Aqui no meio Vai prender aqui, ó Assim Ah, para ficar bem preso Isso mesmo Agora nós vamos usar aquela tampinha que nós pedimos Olha ela aqui Um pouquinho de cola aqui no fundo E nós vamos colar Aqui Pronto, Quinzinho Este aqui é o paraquedas E este aqui? Este aqui? É Este é o nosso piloto É o nosso paraquedista Entendi Então agora nós vamos usar a caneta preta Para fazer Ah, é o olhinho dele Isso mesmo Um olho aqui Outro olho aqui O nariz e a boca também, né? Isso mesmo Pronto, Quinzinho O brinquedo está pronto Mas, Alfredo Como que se brinca com ele? Ah, eu vou te ensinar Você vai dobrar Três vezes o paraquedas Assim, ó Uma Duas Três Três E agora você vai dobrar mais três vezes Mais três? Isso Assim, ó Uma Duas Três Agora você coloca o piloto O paraquedista aqui em cima Segura com uma das mãos E joga o paraquedas, Quinzinho O mais alto que você conseguir Assim, pode ser muito alto Assim, de quinquilhões? Isso mesmo Quando o paraquedas começar a descer O piloto vai pousar em segurança Como você Entendi Ah, e quando você fizer o brinquedo Não esqueça Tira uma foto E manda pra gente No Instagram do Ibabe Criança Arroba Ibabe Criança E por favor, por favorzinho Entra no nosso canal do YouTube Se inscreva E ative o sininho Pra não perder Nenhum dos próximos episódios Isso mesmo Alfredo Fala, Quinzinho Você quer pular de paraquedas comigo? Pular de paraquedas com você? Isso mesmo Eu? Eu mesmo? Eu mesminho? Você mesminho Tá bom, Quinzinho Eu topo Então vamos logo, Alfredo Vai ser uma viagem muito incrível Você vai pular de meu colo Vamos, vamos, Alfredo Tchau 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 Tchau